A CIDADE NO BRASIL 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 Vários mano meu Esperando a vara Sei que vai chegar A liberdade vai cantar Lembro das antigas Tempo da tribeira Roliman na ladeira Atrás de pipa a tarde inteira E aí rapaziada Todo mundo tá com o número aí Vamos embora Vamos embora Vamos embora Ae fica mais pra mim Ae fica mais pra mim Número 44 Número 5 Número 5 Número 2 Número 2 A bola do possível videoclipe hoje é 26, é isso mesmo? 26! 47! 65! Número 20! Número 15! E aí? Cadê, irmã? Seu parceiro grande! 6,9! 6,9! 6,9! 6,9! 6,9! 6,9! 6,9! 6,9! Número 6,0! 1! 6,9! É 6,9! 6,9! 6,9! 6,9! 6,9! 6,9! 7,4, hein! 7,4! 7,7! Agora vai, será? 7,7! 6,9! 6,9! 6,9! 6,9! 6,9! 6,9! 6,9! 7,8! 1! 7,8! 7,8! 8,8! 9,8! 7,8! 1! 5,15! 7 e 5 7 e 5 7 e 1 7 e 1 7 e 1 7 e 1 57 29 Mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 Ae, mais 2, Ale Família, é o seguinte, hoje Como o Babi tá meio emburlado Pra não ficar sem sortear sem mais um Vai sortear só mais um hoje Ae 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 rapaziada, como vocês podem ver Ao invés de 5, sorteamos 6 Agora a gente vai estar escutando 6 aí pra ver qual que vai ganhar uma produção do Bingo e um Street Video aí, valeu, vai acompanhando aí Boa família, já estamos com os 6 sorteados aqui hoje Agora vamos conhecer os moleques aqui, certo? Seu vulgo Seu vulgo Timaya M.R. Maia M.R. Maia É, conhecido como Timaya do Grajaú Tinha quebrado aqui sim, né? Lá do Grajaú Lá do Grajaú, da hora Pronto pra mais uma aí, já foi sorteado uma vez, né? Isso, semana retrasada fui sorteado aí Da hora, da hora Emplacar mais uma aí Vixe, meu irmão, Deus abençoe, certo? Vamos junto Boa, cachorro Tranquilo? Qual que é o vulgo? MC Luizinho J.D.R. Lá do Lajeado Jair de Janeiro Lajeado, da hora Tá nervoso, irmão? Não, pessoal Tá sua, vão? Boa sorte, então Isso, né? Boa, cachorro, da hora Tranquilo, por verdade MC LV MC LV da onde? Da aqui do Tietê mesmo Do Tietê? Tá a Capura aí hoje, vai mandar? Vamos nessa, estamos juntos Isso mesmo, então Boa sorte, meu parceiro Tamo junto Boa sorte, meu irmão Tranquilo? Sabe, MC G.B. da Leste Lá do São Rafael São Mateus Certo Obrigado Irmão, por que você canta funk, irmão? Oi? Por que você canta funk? É uma paixão minha mesmo Meu irmão era MC, né? Só que por causa de uma dificuldade Ele parou, né? Sofriu um acidente Já logo me inspirei nele Já comecei a canetar E hoje eu vou mandar a cura Certo, aí você quer dar continuidade No sonho do seu irmão É, isso mesmo Ele te inspirou E tipo, agora você tá Falei pra ele, falei, Felipe Vou continuar Isso aí, família Tá ligado Quem tá aí, agradece Todo mundo, irmão Boa sorte, Deus te abençoe Puxa pra cá, meu irmão Cachorro Eu vou ganhar MC para o meu CDC Lá do Grajaú, lá Lá do Grajaú Zona Sul, né? Zona Sul É extremo, né? Tá nervoso, cachorro? Ah, mano Tá ligado Já é a sexta vez que eu venho Primeira vez que eu fui sorteado Primeira vez sorteado? É Dá um nervosismo, né? Dá um nervosismo, tá ligado? Pé em Deus Aquele lá de cima Eu vou conseguir hoje Mas isso mesmo Vamos pra cima Já deu tudo certo Amém Primeira vez no projeto, meu irmão Da hora Da onde que você é? Diretamente lá do interior Flórida Paulista, mano Flórida Paulista interior Flórida Paulista interiorzão É Quantos km de lá até aqui? Ah, acho que é 600 e pouco km 600 e pouco km, mano 600 e pouco km direto de lá Entendi Vuga MC Vigô Você chegou hoje aqui em São Paulo? Cheguei segunda Tô na casa com meus parentes Lá na zona norte lá É isso mesmo, irmão Irmão, seja bem-vindo Deus te abençoe, certo? Manda a cura Não fica nervoso E vambora Família, já conhecemos vocês aí Agora vamos ver eles cantarem E vamos ver quem vai mandar a cura Certo? Pode mandar? Pode Cada momento tem uma brisa Várias quebradas É o fluxo Nós se divertimos com várias meninas Não desperdice Nenhum segundo Trajado de óculos na pista A quadrilha que tá encantando No baile de rua As meninas jogando Só na permissão Que nós chega Sarrando JP já tá na atividade Já acende o bazuca pra nós A nossa bebida Na taça que espuma Quando vai ver A noite tá feroz Brisa Down Só pra esquecer Todo o meu sofrimento Brisa Down Sobra a paz de Deus Peço que me acompanha Pé no chão Pra nunca esquecer Da minha caminhada Extensão Que daqui dessa terra Nós não leva nada Brisa Down Só pra esquecer Todo o meu sofrimento Blindadão Sobra a paz de Deus Peço que me acompanha Pé no chão Pra nunca esquecer Da minha caminhada Extensão Que daqui dessa terra Nós não leva nada Nós não leva nada Nós não leva nada Obrigado Boa família A satisfação É independente de tudo Seja grato E é mais ou menos assim Eu sou grato Eu sou grato Por mais um dia Acordar Seja grato Seja grato Porque Deus vai te abençoar Quero mais Alegria Nesse mundo Que tá um fracasso Pandemia Já virou um assunto chato Vejo os menores Se infiltrando na boca Dando desgoto Pra sua coroa Uns tão perdidos No mundo das drogas Outros roubando O pedestre Tá aí é foda né E o sistema Oprimindo nós Só por ser preto Nós já é suspeito Por isso eu canto E só tua voz Deus me enviou Pra ser luz dos maloqueiros Eu sou grato Eu sou grato Por mais um dia Acordar Seja grato Seja grato Porque Deus vai te abençoar Eu sou grato Eu sou grato Por mais um dia Acordar Seja grato Seja grato Porque Deus vai te abençoar Porque Deus vai te abençoar Porque Deus vai te abençoar Salve família MCLV na voz Vamos desse jeito E se tempo é dinheiro Tudo é uma questão de tempo Eu não vou mais perder tempo Encontrar uma solução E se um dia falta tempo Eu vou lá e dou um trampo E depois do sofrimento Eu tenho o tempo na mão Me disseram que ainda não acabou Me disseram que ainda dá tempo Eu tô trampando no sigilo Eu tô longe do movimento Eu tô fazendo o meu corre Eu tô carregando cimento Minhas costas já tá doendo Mas mesmo assim tá valendo Cada dia que se passa O meu aquário tá enchendo Eu procuro um nemo Eu procuro um tubarão Vou deixar ele manguelo Vou manter de estimação Vou botar um nome nele Vou chamar ele de cão Cuidado meu canta solto Não entra na piscina não Tubarão manguelo É o tubarão manguelo Tem que ter mais respeito Pra pisar no meu castelo Tubarão manguelo É o tubarão manguelo Tem que ter mais respeito Pra pisar no meu castelo Tá ligado Eu vou puxar o vídeo Vocês vão decorar assim O senhor é meu pastor E nada me faltará Pé no chão Cabeça erguida Que meu som vai estourar Na conta da minha mãe Um milhão depositar O amor de verdade Sempre prevalecerá São vários dias de luta E vários dias de glória Quem luta sempre alcança Mas não corre na melhor Hoje pisando um pouco Como o Aladim Pião tapete Magic é Africa Twin Encoste lá no jet Mercedão Vai acelerar Hoje os draquitas Chefe na mansão Vamos blindar Acende o do purple Vamos carburar Mudança de vida é foda Quero ver eles aturar Lembro o tempo das antigas O tempo da primeira Da Havaiana Narciso dos carrinhos De madeira desce A ladeira muito feliz Sem parar Mal sabia Eles MC Iam se tornar O mundão girou E tá forgando De jaguar na garagem Tratou Também tem GLA Deus é meu refúgio Ele sim vai me guiar Sinta a energia Que está nesse lugar O senhor é meu pastor E nada me faltará Pé no chão Cabeça erguida Que meu som vai estourar Na conta da minha mãe Um milhão depositar O amor de verdade Sempre prevalecerá A mensagem assim ó Cê lembra daquele moleque Que tu sempre humilhou Hoje tá de onete Conquistou o seu motor Lembro que nas antigas Pra mim elas nem olhavam Hoje quando que eu passo As piranha fica pousada Mas essas daí Eu já tirei da minha lista É tudo piranha E querer ser oportunista Mas eu tenho aquela fiel Que é de fechar Pode ter certeza É com ela que vou casar Mas eu tenho aquela fiel Que é de fechar Pode ter certeza É com ela que vou casar Lembra daquele moleque Que tu sempre humilhou Hoje tá de onete Conquistou o seu motor Lembro que nas antigas Lembro que nas antigas Pra mim elas nem olhavam Hoje quando que eu passo As piranha fica pousada Mas essas daí Eu já tirei da minha lista É tudo piranha E querer ser oportunista Mas eu tenho aquela fiel Que é de fechar Pode ter certeza Pode ter certeza É com ela que vou casar Mas eu tenho aquela fiel Que é de fechar Pode ter certeza É com ela que vou casar Tá nervoso, paizão Então eu acho que Eu acho que eu tenho Tá uma grande Se não der você volta Não tem problema não É, mas é mesmo a fita Não é nervoso não Mas é tudo a mesma fita Rapaziada Vamos segurar o beat Pra ele ficar mais à vontade É só você e a câmera A VT tá na bota dos menores Mandou a encostar É só porque é suave Quer tomar água, cachorro? Suave, cachorro Mete imagem Você consegue, cara A VT tá na bota dos menores Mandou a encostar Não encostou Dos S menores Acelerou Bateu a seta Na quebra entrou E o zack de chavo Nossa, calma Pode começar de novo Pode começar de novo Acredita Não tem problema não Valeu A VT tá na bota dos menores Mandou a encostar Não encostou Dos S menores Acelerou Bateu a seta Na quebra entrou E os drakes Embaçou Puta que porra Suado Aí, paizão Você tem outro? Tem outro Tem outro Um eu já gravei Tá ligado Aí, paizão No seu tempo Canta lendo Qualquer fita E tem ela escrita Pra você cantar lendo Canta lendo Poxa, respira fundo Fecha o olho Tá ligado Não se cobra não Viado Fica tranquilo A VT tá na bota dos menores Mudou a encostar Não encostou Dos S menores Acelerou Bateu a seta Na quebra entrou E os drakes Embaçou A VT tá na bota dos menores Mudou a encostar Não encostou Dos S menores Acelerou Bateu a seta Na quebra entrou E os drakes Embaçou Essa missão Três últimos Mano Só Relaxa, paiz Relaxa Que paz Fota só na música Só pensa na sua música Esquece o resto Olha só pra lente Parece que se estivesse em casa Tá no chuveiro, irmão Faz como se estivesse aqui Aqui é todo mundo Da mesma seleção Nós é do mesmo Do mesmo clube A mesma bandeira, cachorro Pode ir de boa O seu tempo A VT tá na bota dos menores Mudou a encostar Não encostou Dos S menores Acelerou Bateu a seta Na quebra entrou E os drakes Embaçou E a VT perdeu os menores No meio de tanto A VT tá na bota dos menores Mudou a encostar Não encostou Dos S menores Acelerou Bateu a seta Na quebra entrou E os drakes Embaçou E a VT perdeu os menores No meio de tanto robô E a sirene nem deu pra ouvir No corte de tanto trator Oh, oh, oh E os drakes de chavô Nessa missão não falhou Menor habilitado Mais um grau Toca o terror Oh, oh, oh Mais um grau Toca o terror A VT tá na bota dos menores Mudou a encostar Não encostou Dos S menores Acelerou Oh, oh, oh Bateu a seta Na quebra entrou E os drakes embaçou E a VT perdeu os menores No meio de tanto Tchutobô 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 Valeu, mano Vai não, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Mais um, mais uma Mais uma Mas aí, sem o beat agora Deixa só aí Como que é essa parte Depois que cê tá errando aí? Como que é a parte? É que os drakes embaçou, tá ligado? Os drakes embaçou Nessa missão não falhou Menor habilitado Não, depois Já pode ser falado Tem que ter que ter No meio de tanto trator. Não, roubou. Roubou. É, marcha, marcha, marcha. A VT tá na bota dos men... Ei, família. Vai, vai. A VT tá na bota dos men... Mandou encostando, encostou. Dos S men, acelerou. Oh, oh, oh. A VT sentou. Não, peraí, outra parte, peraí. Faz por calma. A VT tá na bota dos men... Mandou encostar, não encostou. Dos S men, acelerou. Oh, oh, oh. A VT tentou derrubar. Só que não, não derrubou. Os men, não destravou. Oh, oh, oh. Boteu a seta, na quebra entrou. E os drags me embaçou. E os drags me embaçou. Mano, não faz um tweet, mano. Não ganho, mano. Deixa o cara, mano. Deixa suave, só a capela, só. A VT tá na bota dos men... Cachorro, mandou encostar, não encostou. Dos S men, acelerou. Oh, oh. O VT tentou derrubar. Só que não, não derrubou. Os men, não destravou. Oh, oh. O Boteu a seta, na quebra entrou. E os drags me embaçou. E a VT perde os men... Caralho, mano. Putz, tá, mano. Tô pensando vergonha. Não, não, não. Cachorro, você não começou assim, mano. Você vai lembrar de um dia que... Nós começamos assim, mano. Engateando, cachorro. Você tá em casa, mano. Lá na sua casa você não faz de boa. Aqui é a sua casa, mano. Nós somos seus irmãos. Pensa que nós somos seus irmãos. Você já acostuma a conviver com nós, entendeu? Solta, cachorro. É seu sonho, mano. Acredita, mano. Que pode ser até o clipe, tá ligado, meu mano? Acredita, cachorro. Depende de você, viado. Eu tô ligado. E canta um pouco mais calmo também, um pouco mais devagar, mano. É, seu tempo, entendeu? Canta devagarzinho mesmo. Versinho por versinho, devagar, que sou sem pina. Entendeu? Na capela mesmo. Devagarzinho. A VT tá na bota dos menor. Mandou encostar, não encostou. A 200 menor acelerou. Oh, oh, oh. A VT tentou derrubar. Só que não, não derrubou. Os menor não destravou. Oh, oh, oh. Bateu a seta na quebra, entrou. E os draquinhos bastou. E a VT perdeu os menor no meio de tanto robô. E a sirene nem deu pra ouvir no corte de tanto trator. Oh, oh, oh. E os daqui de chavo. Oh, oh, oh. Perdi o meu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mais um dia aí, família, certo? Da hora. Da hora, viado. O que vocês fez hoje com o moleque aí, certo? É isso aí. Isso é lobby funk, entendeu? Essa união, tá ligado? Que nós fazemos por amor ao barato. Da hora, vem aqui. A senhora é alguma coisa dele? É? Aí, que legal. Acompanhado da vó hoje aí, certo? Bonita. Família, agora a gente vai entrar lá. Vamos ver aí. Vamos decidir aí entre eu, Dan, o El. Tá ligado? Daqui a pouquinho a gente já volta pra dar o resultado, certo? E pra nós terminar daquele jeito bonito mesmo. Diretamente! Estudando!